Olá os amigos que acessam o canal a gente tá aqui no aplicativo do Bradesco tem uma coisa que é importante para falar para vocês eu fiz um vídeo do cartão do Bradesco alguns que meu irmão tem e meu primo Guto tem e eles me mostraram a senha do cartão de crédito e a senha do cartão de débito ela se encontra no aplicativo você vai na aba cartões aí lá você procura senhas do cartão ver senha e ele me mostrou que a senha se encontra a senha do cartão de crédito de débito se encontra dentro da aba cartões tá então você basta você fazer isso você é e nessa aba tá aqui ó no cantinho aqui ó você viu cartões ó embaixo de transferência você vai nessa aba e você encontra a senha do seu cartão lá tá certo que algumas pessoas me perguntavam onde tava senha do cartão Bradesco e mas isso também no Inter tem a mesma função na aba cartões você pode encontrar a senha trocar a senha do cartão físico PJ o CC também você pode encontrar a senha lá tocar o Nubank também tem a senha no aplicativo do cartão também você pode trocar a senha do cartão os que não pode trocar deixa eu ver não no original também tem mas pode trocar também o Pan você não pode trocar a senha o Will você não pode trocar a senha deixa eu tentar lembrar qual acho que você não pode trocar o banco BTG mais você não pode trocar a senha o Opsicred você não pode trocar a senha o AGE que era o antigo AGE Bank também você não pode trocar a senha o cartão do bs2 físico empresa também não pode trocar a senha e eu tô tentando lembrar os que pode trocar e os que não pode acho que é esses poucos dessa possibilidade de você trocar a senha que é realmente os bancos que você pode trocar a senha é o banco Santander nos cartão de crédito dele e também a senha está no aplicativo do banco o Nubank a senha está no aplicativo do banco se você se esquecer da senha você consegue ver a senha lá ou trocar no interfísico jurídico também eu quero que no jurídico também do Nubank também a senha está lá no aplicativo no original também você pode trocar a senha tanto para físico como para jurídico no CCs também pode pronto acho que eu disse os bancos que podem é tô tentando lembrar que total se pode o do Bradesco eu não sei dizer você se pode trocar porque eu não uso né quem usa é meu irmão e meu primo Guto então ele me mostrou que a senha tá lá dentro e você pode abrir sua conta do Bradesco por aqui mesmo pelo aplicativo tá tem eles têm o aplicativo deles abre conta então vídeo assim é pequeno só porque algumas pessoas ficavam muito preocupada me dizendo assim a não chegou fez o cartão etc assim não chegou porque a senha tá lá no aplicativo mesmo se a senha tá no aplicativo tem a possibilidade talvez porque quando a senha tá no aplicativo do banco é porque ele dá muitas vezes a possibilidade de você trocar a senha também né como o interface como o c6 como o original o Nubank que você troca fica fácil fácil os outros que eu falei não tô não troca senha vem aquela senha determinada muitas vezes recebe por SMS a senha ou de uma carta e não troca também o cartão do atacadão também você recebe uma cartinha com uma senha primeiro recebe o cartão depois a senha não vem junto não é e com certeza o cartão do Carrefour deve ser a mesma coisa porque o mesmo banco do atacadão do Carrefour é a mesma coisa só nesses poucos bancos que eu falei que a senha tá no aplicativo e você pode trocar a senha eu creio essa parte ele não me mostrou do Bradesco mas eu creio que se a senha tá lá é possível que possa trocar porque quando a senha tá no aplicativo para você ver se você esqueceu ela também pode ser trocada é isso aí gente eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank só acessar o link que eu deixo no canal e executar sua compra e ser feliz Moderninha esmático câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também eu também tenho parceria com a CC Spray tá aí e com a Tom e parceria com o Mercado Pago quem quiser a máquina do Mercado Pago é só acessar o link que eu deixo e executar sua compra Mercado Pago com o PagBank câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G a máquina será sua principal ela é nesse link vai estar as três máquinas você escolhe a que é possível para você obrigado a todos que acessam o canal obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil obrigado a todos que se inscreve no canal quando passar o comercial vídeos comerciais que você ajuda o canal tá bom então como eu disse a vocês a senha tá no aplicativo tchau tchau um abraço espero que se ajude bastante pessoas que ficou perguntando onde é que tá a senha como é que eu fiz a senha sentar no próprio aplicativo tá você vê na aba cartões tchau tchau um abraço adeccionamento e aí